Música Ora viva o nosso muito boa tarde, boa noite, bom dia para si que nos acompanha a partir do nosso canal do Youtube da Record Digital Angola Hoje estamos aqui novamente com mais uma figura de Benguela o jovem Cláudio Pleia, um jovem bastante batalhador que tem dado o seu contributo e de maneira diferente para o mundo do showbiz do entretenimento a nível de Angola Cláudio Pleia, nosso muito boa tarde Boa tarde a Alves Bamba, boa tarde a Record Digital, obrigado pelo convite é um prazer enorme estar aqui a ser entrevistado por si e estar a aparecer neste portal que está com muito power também Ok, Cláudio, há muita gente que já conhece o Cláudio mas há outras que não conhecem, ficaram a saber hoje aqui no Conversas na Record Digital Angola Quem é o Cláudio? O Cláudio Pleia é alguém que nasceu, cresceu em Benguela comecei os meus inventos cá em Benguela eu comecei na altura, os inventos em Angola eram a base de rifas, a base de multas, não era como fomei agora comprar ingressos, não eu comecei na base de multas, rifas, depois evoluímos para as matinéis antigamente batia muito as matinéis, não era discotecas, era matinéis e fomos evoluindo, fomos evoluindo e nós estamos aqui E neste mundo da organização de invento, requer muito trabalho, muita dedicação como é que é gerir isso com a família? O mundo do invento é como qualquer arte, tem que haver amor tem que ter amor à arte, amor ao trabalho, amor à camisola porque nem todo o trabalho, nem todo o invento é um mar de rosa acima de tudo, tem que perceber se realmente, cada um tem um dom, eu digo sempre todos nós temos um dom, tens um dom de entrevistar eu tenho um dom de proporcionar momentos alegres e festivos para as pessoas então, tens de ter um dom, eu acredito e tenho a certeza que o meu dom é levar o bom entretenimento e a boa disposição para as pessoas que frequentam os meus inventos não é fácil, não é fácil, não tem que, acima de tudo, tem que gostar daquilo que tu fazes tens de estar apaixonado pelo teu trabalho e eu sou apaixonado pelo mundo do invento, já há muitos anos E hoje existem, em Angola, muitos promotores organizadores de invento só para citar aqui o caso do Trichu, do Nino Republicano grandes organizadores de inventos, qual tem sido a sua relação com eles? Será que tu tens bebido muita experiência dessas pessoas organizações que organizam inventos e dão alegria ao público em geral? Eu, para falar do Trichu e para falar do Nino Republicano eu primeiro tinha que falar do Riquinho Casablanca primeiro tinha que falar do Riquinho, depois tinha que falar do Asdrubal depois eu tinha que falar também do Diva Flip então eu sempre bebi água desses monstros, eu digo os monstros são os monstros do mundo do showbiz tive o prazer de trabalhar com o Riquinho também foi um dos meus professores no mundo do showbiz tive o prazer também de conviver, trabalhar também com o Diva Flip que era um dos grandes promotores de invento na província do município do Lubito tive o problema também de colaborar também com o Asdrubal que era o tradutor dos americanos quando o Riquinho trazia para Angola e nesse momento ele está em Londres, continua a fazer inventos se não fosse o Covid-19 por acaso não estávamos a pensar em fazer um invento em Londres por acaso eu e Asdrubal estávamos a pensar em levar o Ari ou a Pérola para fazer um show em Londres mas infelizmente surgiu essa situação falando do republicano, republicano eu posso dizer assim é o pai das noites para mim também eu tenho um enorme carinho por ele porque ele foi uma das pessoas que impulsionou a minha relação com os artistas em Angola então o republicano para mim foi uma escola, continua a beber da sabedoria dele do mundo do evento o Trichu também tenho como irmão, irmão mais velho, também aprendi muito com ele também foi alguém que incentivou-me muito também a aprimorar mais o mundo do tritunimento posso dizer que houve algumas vezes que me inspirei nele eu tenho a humildade de dizer que eu me inspirei de todos eles um bocadinho então fui bebendo da água deles até hoje, até hoje eu não posso dizer que não eu digo sempre, o ser humano aprende todos os dias então nós temos que ter a humildade de reconhecer e dizer quem realmente nos incentiva qual é a relação que existe no meio deste mundo dos inventos? será que os promotores de invento têm boas relações, inclusive de amizade? eu posso dizer com toda a franqueza, os promotores de invento, a amizade que existe entre os promotores de invento eu posso dizer que é profissional é muito raro dos promotores serem grandes amigos não, não é geralmente a amizade que existe entre eles é porque um precisa do outro eu já tinha dito uma vez, eu vou te voltar a dizer se tu reparares, é muito fácil é só entrar nas páginas dos promotores de inventos de todos os promotores de Angola e vais ver se realmente eles publicam os inventos dos outros eu, Claudio Pleia, super se entras na minha página também vais ver que eu não publico porque eu não sou amigo deles não, porque eles não publicam o meu também dificilmente mas se realmente tu chegares e pedir Claudio Pleia, publica um evento eu não tenho problema nenhum já partilhei eventos de muitos mas no geral é difícil amizade que... podem ser até amigos mas amigos mesmo no verdadeiro sentido da palavra não E dá dinheiro organizar os eventos aqui em Angola? Depende do nível depende do nível do evento que estás a proporcionar e também depende do nível do teu estatuto como promotor de inventos nós temos que saber que o público-alvo tu atinges que tipo de público tu tens e como é que são os teus eventos? porque organiza cada evento é um evento cada projeto é um projeto então nós temos que saber temos que averiguar e ver para eu poder te responder ok, eu Claudio Pleia pode dizer assim eu organizando um evento posso dizer que ganhava muito dinheiro mais antes do que agora porque agora existe mais boa decoração, boa artista, boa produção pagar o pessoal, o pessoal adequado para o evento hoje em dia posso dizer que há mais gastos do que ganho antigamente gastavas pouco e ganhavas mais pode-se viver do mundo do evento em Angola mas tem que ter também saber organizar no momento certo e na hora certo ver principalmente os finais do momento antigamente não em qualquer dia da semana ou qualquer mês podias fazer uma festa podia ser numa terça, numa quarta tinha as festas hoje em dia já não hoje tens que jogar com o salário bolso das pessoas e o sítio onde estás a fazer por isso é que tu vês que durante de um tempo para cá muitos promotores desapareceram se tu reparar os que estão a manter são mesmo já os rígios mesmo que estão mesmo a se aguentar saber como é que é o mundo de showbiz o mundo de showbiz porque os que estão entrando essa garra também depende dos financiamentos não não é o que que depende eu vou dizer assim eu vou ser franco e sincero eu em particular eu nunca dependi de uma marca nunca dependi de um patrocínio nunca dependi de ninguém não é que eu não preciso preciso sim senhora de patrocínio preciso de me juntar a marcas mas só que você quando se junta a uma marca ou a um patrocínio tu ficas dependente dessa pessoa e eu nunca gostei de depender de ninguém para fazer as coisas que eu gosto então eu dentro das minhas possibilidades dentro do que eu podia fazer eu sempre fiz eventos a contar comigo mesmo se reparares e fores as minhas redes sociais dificilmente vais encontrar um cartaz meu com alguma marca de alguma bebida ou de uma empresa porque não gosto muito de depender não gosto de ficar dependendo não é que eu não precise ou que eu tenha não, não eu também preciso também preciso de apoio também quero apoio mas só que as vezes para tu andares não precisas de estar a depender das pessoas para virem te pôr no colo quando começas a andar tu precisas de base de grande equilíbrio para poder ficar de pé para poder andar então é mais ou menos isso Cláudio, tu já tens uma estrada longa e absorveste muita experiência de vida e experiência neste mundo de eventos espetáculo mundo do showbiz do entretenimento em si já a pergunta que eu lhe coloco é se alguma vez já tentaste desistir eu vou lhe dizer eu vou lhe dizer franco isto é uma questão séria é séria eu vou lhe dizer franco vou lhe dizer franco mesmo do fundo do meu coração já tive já tive momentos de pensar em desistir já tive fases que quis largar tudo já tive momentos que a minha própria mulher queria que eu desistisse já tive fases que a minha própria mãe queria que eu parasse já tive vários motivos para desistir mas outros eu digo assim desistir é para os fracos problemas momentos difíceis os homens têm que saber enfrentar os homens têm que saber contornar tentei parar mas foi mais a vontade de voltar foi mais forte do que desistir houve uma vez um evento por acaso o Nele está aqui é uma pessoa que trabalha comigo há muitos anos é uma pessoa que pode contar a minha história de onde viemos e para onde vamos houve um evento estamos a falar estamos a falar em 2011 ou 2010 ou 2009 acho que isso eu fiz um evento um evento cheio mas eu quando fui fazer contas eu perdi mais de 35 mil dólares muito dinheiro muita massa perdi 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 muito dinheiro que eram sete da manhã oito da manhã estava eu e o Nele no carro a girar cidade de Benguela eu triste angustiado no carro a girei a retonda de barba e fiquei umas três quatro vezes e eu disse acho que para mim hoje para mim chega chega não quero mais nada fiquei só acho que não estou a erro aí umas umas quatro quatro semanas ou três meses ou quatro já não me lembro lá muito bem quando dei para mim estava a organizar um outro evento se por acaso não tivesse a oportunidade de seguir este rumo do evento o que é que serias? DJ seria DJ eu vou ser sincero para quem já foi nos meus eventos e para quem já trabalhou comigo sabe que há momentos que eu entro na cabine e quero mexer na mesa já há vezes que eu sempre estou eu adoro é uma das coisas que eu estou a tentar conciliar tentar arranjar um tempo para isto para também eu me focar e aprender e ser um profissional como eu sou um profissional organizar um evento também quero ser um profissional a levar a boa música às pessoas não quero ser um curioso não quero pôr música quero tocar e levar uma boa vibe às pessoas mas um dia quem sabe daqui o próximo ano daqui a dois anos mas há um dever um dia com certeza absoluta o Claudio Pleia também a tocar para outras pessoas eu adoro em tempos de pandemia o Claudio Pleia também está a exercitar uma outra profissão vamos querer saber qual é a sensação que sente de fazer rádio olha eu sou uma pessoa eu digo sempre eu sou uma pessoa eu gosto de enfrentar desafios o homem não pode ter medo de arriscar nem de ser o risco onde é que surge onde é que surge esse pensamento de fazer rádio esse projeto essa ideia porque nunca me passou pela cabeça nunca me passou pela cabeça fazer fazer um um programa de rádio mais três horas comecei a perceber isso como assim que entra a pandemia porque está para abrir uma televisão breve para Angola e uma nova rádio em Luanda e eu por acaso um dos diretores dessa nova televisão olhou para mim e disse gosto muito da tua maneira de interagir com as pessoas tu és uma pessoa és muito à vontade tu conversas tu consegues cativar a história rápido então eles fizeram um convite para dentro em breve Deus queira que esse projeto atuando depois da pandemia exatamente para eu apresentar um programa televisivo no mundo de entretenimento como entretenimento o programa de entretenimento e eu disse ok e depois a mãe eles têm um programa de rádio eles vão querer eles vão querer ou querem não sei isso vai depender como é que as coisas vão andar mas se depender de Deus tudo vai acontecer e eles fizeram dois convites para apresentar um programa de rádio e para apresentar um programa televisivo ok então é uma coisa que está ainda em negociação porque eu também se aceitar um programa televisivo ou um programa de rádio em Luanda eu vou parar de fazer muita coisa porque fazer programa televisivo requer toda praticamente todos os dias de segunda a segunda a tua vida é só gravar muita disponibilidade é só televisão é só gravar então estamos também por minha parte não é só por ser uma televisão ok vou não ok nós temos sonhos nós temos ambições mas não não posso dizer que é um é algo que eu quero para já porque eu teria que abrir mão de muita coisa primeiro abrir mão dos meus projetos que eu já venho a lutar para para concretizar há muito tempo e teria que abrir mão de estar com meus filhos não primeiro lugar está o meu bem estar está a minha família depois aqui o resto Cláudio tu fostes para Luanda és de cá de Benguela fostes para Luanda já deste muitas festas muitos eventos aqui em Benguela e com oportunidades até financeiras porque esta troca permanecer em Luanda e não aqui em Benguela? eu digo sempre e uma vez numa reunião em Luanda era o Biura do Zona 5 estava aí o Preto Show Zoca Zoca ali na Clay Entertainment na qual também fiz parte e estávamos a discutir isso Cláudio veio para Luanda e o e o e o Fábio do Zona 5 o Biura nem me deixou eu responder ele disse não Cláudio veio para Luanda porque ele precisava de crescer certeza absoluta no mundo do inverno eu disse aí está a resposta certa obrigado a província não é fácil não é um ano dois anos nem um mês nem três meses é muito muito tempo de trabalho muito tempo de dedicar naquilo que a pessoa gosta então consegui 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 timbrar o meu o meu nome nos municípios todos de Benguela na província de Benguela fiz vários eu por ano fazia quase 24 eventos por ano já porque eu eu fazia constantemente eu já giri discotecas no Lubito já fiz eventos na Catumbela já fiz eventos já giri discotecas na Bahia já fiz eventos no Cubau já fiz eventos em vários sítios e vários sítios da província de Benguela e sempre fui muito bem recebido e o que mais me deixa feliz às vezes eu tinha amigos de Luanda que vinham para aqui e eles às vezes só chegavam perguntavam nesses jovens nos motoqueiros nesses jovens que às vezes ficam na praia a lavar os carros às vezes perguntavam vocês conhecem o Claudio Pleia? e eles disseram não conhecemos que dá festa lá vai só assim sempre em frente e pós curva ali e então eu sou uma pessoa fácil ou era fácil de ser localizado em Benguela e tu hoje estás em frente de muitas caras do mercado musical músicos até de peso como por exemplo o Paulo Flores queres contar como é que isto começou como é que começaste a te envolver nesta área de agenciamento de músicos? para falar de Paulo Flores tenho que falar de Eduardo Paim para falar de Eduardo Paim e para falar de Nanuto e para falar de Nanuto tenho que falar de Maia Cu para falar de Maia Cu tenho que falar de Volta da Nanás para falar de Volta da Nanás tenho que falar de Euclis da Lomba e são tantos nomes e como é que queres dirigir músicos deste calibre? respondendo a tua pergunta comecei a me envolver com esses artistas quando eu começo a trabalhar com a LS Republicano porque muita gente não sabe quem já sabe porque quase todos os shows feitos pelo Calunga no cinema Calunga e o último show que teve aqui no 1º de maio não, no 1º de maio no 1º de maio sim ali foi o último evento com a LS Republicano eu trabalhei com o Republicano fui responsável pela produção da parte sul em Benguela era eu e o Bruno Castro Bruno dos Morenos nós éramos responsáveis pela produção da parte sul da LS Republicano então não tinha como eu que recebia os artistas eu é que fazia tudo então foi... 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 eu já tinha algum... algum link com eles porque muito antes de eu trabalhar com a LS Republicano eu já trazia os artistas para Benguela por mim mesmo para os meus inventos então com a LS fomos mais aprimorando essa relação eu ia para o escritório em Luanda ficava em Luanda ficava muito tempo lá na LS vinha então era... o contacto era constantemente com alguns artistas músicos que hoje te estás a agenciar gostaria de saber qual é a relação que existe entre você e a Clé A minha relação com a Clé é saudável é... eu faço o show do Nanuto saxofonista e Nanuto e amigos também eu sou agente do Nanuto o primeiro agente do Nanuto em Angola o Nanuto nunca teve agente e o Nanuto é um dos melhores saxofonistas de África e foi em 2017 foi no ano que eu decidi mudar-me de vez para Luanda na altura eu fazia a parte da direção e agenciamento da parte da Aja Model eu quando saio de Luanda eu vou em parceria com a Aja Model ok trabalhei muito tempo com a Aja ainda trabalhamos ainda temos uma boa relação e na altura o Nanuto fazia parte também dos meus artistas da parte da Aja que eu era o responsável desta área então eu pego e faço o show o grande show do Nanuto então nesse show eu tive um dos convidados lá né na sala que foi assistir o show um dos donos da Clé que é o Clénio Clénios Gomes e o Clénio estava mesmo na mesa de frente e eu o conhecia por acaso e fui lá ter e ele assistiu o show desde o princípio até o final foi também uma das últimas pessoas a sair do show ficámos lá conversar a falar e ele marcou uma reunião comigo numa quarta-feira Cláudio eu quero que tu quarta-feira vais para o escritor da Clé eu preciso conversar contigo pelo que eu vi aqui eu preciso que tu vai lá ter vou para a reunião e chegando lá eu fui convidado para fazer parte da família Clé e fui convidado para fazer o primeiro espetáculo da Clé para fazer a produção do show que foi o primeiro aniversário da Clé feito na Cidadela então naquele dia eu fiz o show da Cidadela eu fiz a produção e acompanhei o show por completo e no dia seguinte eu tinha a festa eu estava a fazer o show do puto português não é fácil fazer um evento fora da tua província então é mais um obstáculo é mais um desafio que eu enfrentei e venci hoje em dia já é fácil para mim fazer um evento em Luanda porque já domino já entrei no ritmo então eu digo sempre se dominasse um mercado como Luanda então dominaste Angola mas de uma forma geral o país é que almejas gostarias de ter futuramente? Ibiza o mundo do evento Ibiza Holanda Estados Unidos são países que havia vezes que eu ia beber um bocadinho por exemplo aquela festa que batia muito do White Sensation eu acho que aquilo é uma produção do outro mundo é uma produção eu acho que todo promotor de eventos em Angola e acho que no mundo gostaria de ter uma produção como eles eu acho que é isso mas é possível que em Angola realizar uma produção como aquela? não, não temos logística para aquilo Cláudio, já para terminar queremos saber futuramente pós pandemia quais são os projetos que estão em carteira? olha pós pandemia eu tenho agora temos agora o álbum do Nelo de Carvalho para tirar temos o álbum do Nanuto saxofonista temos o álbum do Maia Kuh temos o álbum do Walter Arnaz temos o álbum do Eduardo Paim temos o álbum também do... temos muitos álbuns sim senhora para fazer e também temos vários espetáfros para o pendente então 2021 espero e peço a Deus seja um ano melhor e vai ser um ano de muito trabalho Cláudio muito obrigado por este convite aqui no programa conversas da Record Digital Angola mas para terminarmos mesmo gostaria que desses uma palavrinha sobre este programa da Record Digital Angola a Record Digital é o portal não antigo não muito novo é um portal que por acaso tem acompanhado tem bons conteúdos boas matérias então eu peço as pessoas que ainda não não estão a seguir a Record Digital que continuem que comecem a seguir a Record Digital é sempre bom também temos a percepção de como é que as coisas estão a andar as pessoas de darem ideias e conselhos em particular eu, Cláudio Pleia e a CR Eventos parabenizo-vos por esse projeto por essa ideia não para continue Cláudio Pleia hoje foi o nosso convidado no programa conversas da Record Digital Angola e nós estamos aqui presente no canal do Youtube da Record Digital Angola não esqueça coloca um like nas nossas páginas do Facebook no Twitter no Instagram e aqui na nossa página no canal do Youtube da Record Digital Angola e aí